olá meus amigos estamos aqui na avenida avenida francis glicério e essa aqui foi a primeira foi a primeira etapa concluída tá bom lá aquele vídeo velho que eu fazer desde o começo do ano passado aqui a página está pronta desde o final do ano passado antes das conclusões da segunda etapa tá bom vou fazer eu tô filmando aqui mas vou falar sobre aquele sério não mas vou eu vou falar que de agradecimento também tá aqui é o prédio dos correios né que pela visão noturna e ali fica muitos moradores de rua que eles ficam esperando o pessoal vai dar sopa as ongs da igreja é que vão fazer doações de roupa de comida né é isso aí amigos então vou fazer um que eu quero fazer um vídeo aqui na verdade de agradecimento a um agradecimento a uma pessoa né que agradeceu também mas a pessoa não falou diretamente os nomes não citou só agradeceu das pessoas que doaram pelo canal dele que eu doei tá então amigo que você quer da cidade aí parabéns pelo vídeo que você faz você cara foi uma inspiração pelos vídeos que eu faço por inspiração sua entendeu então acho que não custa nada a gente doar para as pessoas para canais úteis canais úteis canais que vale a pena se doar entendeu infelizmente muitas pessoas do povo brasileiro não elas não têm interesse entendeu elas não se interessa não tem ela não se interessa em doar entendeu aí o que acontece amigos acontece só aí entendeu a você faz doação de um canal muita gente não 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 se interessa as pessoas não tem interesse e as pessoas vão doar assim por exemplo para o canal do felipe neto canal da que fera canal da de mais youtube amigos que não tem muita utilidade entendeu agora para canais assim mais inúteis o povo doa né o povo doa para canais inúteis que interessa de sacanagem de putaria tipo porta dos fundos de piadinha isso povo doa é para esses canais né e sem falar que tem muitos canais aí do de grandes canais inúteis ainda que tem até ajuda do governo né com essa lei roane aí estranho né canal da anita canal da cláudia leite da ivete zangal a ivete zangal tem nada contra ela até eu admiro a via de zangalo eu admiro ela a via de zangalo apesar de tudo não é uma grande cantora tudo mas assim agora pelo amor de deus cláudia leite anita não gente pelo amor de deus queria agradecer esse meu amigo tá que ele fez um vídeo agradecimento ele não citou o nome quem doou né acho que por questão de segurança questão de não ficar expondo muito mas ele viu ele viu lá na conta dele né que as pessoas doaram eu doei para ele também viu a gente eu doei 30 reais para ele coloquei na conta dele se eu puder é que eu também não vou poder eu posso até doar muito mais ainda para ajudar o canal dele que ele tá pedindo ajuda pelo amor de deus ele tá pedindo ajuda esse meu amigo e é isso aí doa para canais amigos canais úteis canais que vale a pena entendeu se você ver que a pessoa fazendo um bom trabalho e dou ajuda entendeu eu sei que vai ter os críticos vão dizer ah já vai o picareta pedir dinheiro dinheiro ninguém sabe agora essas mesmas que criticam que é o picareta pedir dinheiro é o mesmo que não sabe doar é o mesmo que não sabe votar a política também aí fica doando para aí fica doando para 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 canais inúteis né que é fera Felipe Neto né também para Anitta cantora pensar que ela é uma cantora mas pessoal fica doando para isso pessoal ajuda os ricos e ricos inúteis é rico inúteis é tudo ricos pessoal já tem lei Rouanet já tem já tem shows que fazem aí já pessoal já ganha dinheiro né até para nem máximo possível nem mais outro jogador de droga para não dizer outra coisa não tá nem sabendo jogar tá igual o ronaldo fenômeno que era o outro também o ronaldo fenômeno que agora aposentou para mim não faz falta nenhuma é outro também é outro tonto que eu vou dizer vou dizer outra coisa e o ronaldo fenômeno depois eu vou fazer um vídeo sobre isso aí tá bom mesmo eu vou então é isso aí nem mar é um futuro ronaldo fenômeno aí não vai aguentar não vai conseguir jogar mais aí vai se aposentar logo aí depois tá aí a mídia essas mídia lambendo se jogar grandes jogadores jogadores que só sabe fazer festa festa com mulherada com mulheradas gostosas com as funkeira né festa com bebida cada um mostrando seu carrão isso os jogadores não tô mais muito jogadores famosos são bons nisso né grandes festas com mulheres bonitas gostosas né os peito peituda com bundão aí os caras cara nossa tipo aquele jogador adriano lá eu quero jogador metido a jogadorzão playboyzão só faz vive de festona fazendo festa festa com mulherada entendeu aí na hora de jogar um futebol é um inútil não joga futebol entendeu aí na hora de jogar um futebol é um inútil não sabe jogar entendeu é igual político político assim também o político ele gosta muito ganhar dinheiro com comissionado com cargos públicos com que o povo volta mas o dinheiro tanto milhões que gasta com o desíduo de verba tudo que acontece às vezes não ajuda nem a família tudo é tanto dinheiro vai gastar com que festas baladas e viagens inúteis congressos congressos com congressos fantasmas ah vai ter um seminário tudo fantasma só para promover para enriquecer um exemplo do lula instituto lula o pessoal do lula que o pessoal fala aí que o pessoal dizem na mídia que denunciam que cada palestra só recebeu que recebia milhões de reais cada palestra e parece inútil não é uma palestra mais produtiva com estudante é disfarçada felizmente é isso amigos tá bom então me vou terminar aqui tá eu é que eu tô aqui na no centro de campinas estou aqui na avenida avenida francis glicério estou aqui na parte da primeira primeira fase que foi que foi revitalizada entendeu a parte que foi revitalizada na avenida entendeu e agradecer esse meu amigo que eu doei para o canal dele doei para 30 reais canal dele ele agradeceu né e eu fico grato também pelo que pelos vídeos que você já faz entendeu pela luta pela volta dos trem passageiro pela ferrovia pela mobilidade urbana pelos problemas sociais no país né que anda ocorrendo então é isso aí amigos tem que continuar fazendo vídeo e realmente você não tá passando a situação fácil né você mesmo falou para mim né para mim você tem uma mãe né mamãe bem senhorinha já né não é fácil não tem ninguém para ajudar essas horas não tem amigo para ajudar hoje em dia você não tem amigo hoje você é fácil fazer é fácil você fazer amigo falso tá cheio de falsa interesseira interesseira falsa não é só amigo não até gente até do seu até do seu companheiro sua companheira namorada namorada namorado não vou dizer nem esposa amigo é esposa ou marido não vou nem dizer porque quando você casar tem esposa marido tem que confiar na pessoa tudo namorado namorado também não confia muito às vezes tem namorado por exemplo mulher tô dizendo que eu como sou homem como sei tem namorado que é falsa aí chega na melhor amiga dela vai falar mal de você ainda entendeu fala que você aqui você aquilo terceira só quer que você só quer explorar o seu dinheiro que você gostar de você finge que gosta de você amanhã tá te traindo quer conhecer um rapaz mais bonitinho se encantou por ele você e você não mais um nada mas o homem também o homem é safadão o homem também tem um problema homem muito machista isso que é o problema esse país também olha que eu sou homem também entendeu então nada tá dando certo então hoje você não tem amigo nem seu próprio namorado namorar também não é teu amigo não é entendeu te ferra depois vive te ferrando entendeu esse que é o problema então hoje você não faz amigos amigos você não faz entendeu então eu não tenho amigos eu não tenho nem a própria família teu amigo nem a própria família pessoa da própria sua família também tem um trabalho que você pode tratar de criticando só falando entendeu é complicado eu falo eu falo eu falo isso realmente gente com muita tristeza com muita tristeza tô falando isso eu falo isso com muita tristeza entendeu e é isso aí tá bom então vou terminar o vídeo aqui tá vou terminar o vídeo aqui tá bom então pessoal esse é só de agradecimento vou continuar ajudando esse canal se for preciso eu ajudo tá porque eu tô fazendo um vídeo assim porque esse rapaz entre aspas me inspirou né e muitos canais também então a pessoa pessoal amigos vamos ajudar as pessoas que fazem vídeo coisas úteis é essas pessoas que faz coisas úteis para o país vídeos tudo devia ter lei ronê esse pessoal devia ter lei ronê entendeu a lei ronê não vai doar para as pessoas a lei ronê a lei ronê só vai doar para artistas ricos e nuvens agora até uma denúncia né que a lei ronê ajudou até uma festa de casamento particular é um absurdo é voltante isso amigos a coisa inúteis né que tem lei ronê agora coisa mais úteis não tem erro né né quando tem é para canais a gente né aqueles ricos e nutres canal de nutaria canal aqui ensinar coisas erradas a aquela que era lá alguma idiota que ele não quer fera como fazer cor na casa amiga como mudar pela primeira vez pelo amor de Deus pode tomar banho saber essa coisa útil para o país agora naquela que é fera lá mostrando lá que viajou para Disney, lá para os Estados Unidos. Ó, grande bosta. Grande merda, amigos. Grande bosta. Entendeu? Grande bosta. Eu também posso viajar para os Estados Unidos. Eu também posso viajar para qualquer país e ficar me mostrando. Jamais vou fazer isso. Aí ainda o pessoal quer que a Leihuanê doa para esses canais. Aí, entendeu? Não precisa. Então, amigos, vamos doar para canais úteis. Aí vão dizer, Ah, Anonymous, então você está pedindo doação para o seu canal amanhã, é? Você vive bem. Cara, não estou pedindo para mim, não. Estou fazendo vídeo de agradecimento e eu estou falando que para canais úteis, canais que precisam de ajuda. Ajuda esses canais que precisam de ajuda. Canais úteis. É lógico. Para vocês fazerem doação para esses canais, você tem que investigar, olhar se esse canal é verido e tudo. Sim, concordo. Concordo que a gente não vai dar nosso dinheiro para qualquer coisa que não vai ter retorno. Entendeu? Então é isso aí, amigos, tá bom? Vou terminar o vídeo aqui, tá? Não vou ficar aqui parado muito tempo, não. Hoje o mundo está perigoso. As ruas estão muito perigosas. Não pode ficar marcando nem, não. Depois o pessoal fica falando de cara feia para mim aí. Então é isso aí, amigos, tá bom? Abraço. Que com Deus, tá? Então estamos aqui na Vila Franglicério com a Rua Benjamin Constant, né? Rua Benjamin Constant. E é isso aí, tá bom? Eu vou terminar por aqui. Então é isso aí, amigos. Para a gente fazer doação, vamos fazer doação para canais úteis, tá bom? Não vamos fazer para nada aí, para canais inúteis, não. Vamos fazer para canais úteis, coisas que funcionem. Beleza? Doa para canais úteis. Tem um vídeo do Nando Moura, do Nando Moura, que me comoveu também antes. Que como é importante doar, doar para instituições, doar para instituições que cuidam de crianças com câncer. E o Nando Moura falou uma coisa. A cada canal assistido, que tem o número de pessoas, por exemplo, a cada pessoa que deu joinha, não precisa nem ser joinha. Não precisa nem ser pessoas que comentou. Pode ser pessoas que só assistiu, tá bom? Porque lá embaixo dos vídeos tem uma visualização registrando quantas pessoas assistiram o seu vídeo. Se cada pessoa, de repente, viu aquele vídeo do Nando Moura para doar, doar 20 reais pelo menos, 10 a 20 reais somente, já dá uma doação histórica para a instituição. Era isso que cada pessoa poderia fazer. O Nando Moura falou isso aí. Aí como isso aí me comoveu, que eu também nunca pensei nisso, aí eu falei, ah, então eu vou fazer, eu vou fazer doação, vamos ver se cada um faz. Eu não sei qual é o resultado daquilo. Só sei que eu doei 20 reais para a instituição de pessoas com câncer lá infantil, que é em São Paulo, que é a... Esqueci o nome. Tá no vídeo lá. Eu cheguei a fazer um vídeo sobre isso aí também. E fiz uma doação lá. Aí a mulher lá, aí uma pessoa lá manda um e-mail me agradecendo. Eles agradecem, gente. Eles mandam vídeo, viu? Agradecendo, viu? E é isso aí. Você está ajudando. Isso faz bem até para o seu coração. Mostra que você, que você, amigos, eles mostram que você, que você está fazendo um bom coração. E um dia, a pessoa fala que Deus, Deus cobrará isso da gente. As nossas bondades. Entendeu? Então é isso aí, amigos. Tá bom? Termino aqui de novo. Estamos aqui na Glicério. É isso aí. Tá bom? Então, meus colegas, vamos fazer uma coisa útil. Doa. Não estou obrigando você a doar. Doa se quiser. Mas quando for doar, antes de você querer doar para um vídeo da Que Fera, do Felipe Neto, canais inúteis, ou para esses órgãos, essas entidades aí que já recebem da Lei Rouanet, não doa, não. Não precisa. Doa, sim. Para aqueles canais pobrezinhos, mas canais pobrezinhos úteis, que ele está tentando fazer sua luta. Está tentando mostrar. Está tentando mostrar. Está tentando mostrar seu trabalho. Está tentando mostrar a verdade desse país. O abandono das ferrovias, das estradas, tudo. A verdade. Canais querem falar a verdade. Canais querem ajudar você, população brasileira. Querem ajudar você. Doa. Ajuda. Agora, pelo amor de Deus, não vai ficar doando para canais inúteis, não. Doa para canais úteis. É lógico que não. Ninguém vai querer doar mesmo, né? Não tem interesse. Né? Tudo bem. Mas para as coisas inúteis, doa, né? Beleza? Então é isso aí, amigos. Tá bom? Abraço aqui com Deus. Aqui estou voltando aqui ao Largo do Rosário. Deixa eu ver o dia passado aqui agora. Beleza? Abraços. Abraço. E aí